Muita gente chega nas minhas consultas com sinais e sintomas de verminose e nem desconfiam que tem, porque acham que, ah, porque eu moro numa cidade grande, moro numa cidade urbanizada, eu não pego verme, mas isso é uma grande falácia, né? A gente sabe que a maioria das pessoas tem verminose, a Organização Mundial da Saúde mostra que mais de 50% da população tem verme e é preciso a gente desparasitar, assim como os nossos avós, bisavós faziam de tempo em tempo pra ter saúde, porque senão os vermes vão ficar ali consumindo as vitaminas, o ferro, os minerais do nosso corpo. Bruna, mas como identificar se eu tenho ou não verminose? Eu vou citar aqui pra vocês o teste da verminose, onde vocês vão dar um ponto pra cada sintoma e se vocês tiverem mais que três pontos, existe uma grande possibilidade de você ter verme e é preciso investigar isso e também fazer o detox de parasitas. Então, vamos ao teste, anota aí os sinais e sintomas e vai dando os pontos pra cada sintoma que você tiver. Primeiro sintoma mais comum é a dor abdominal, aquelas dores de barriga que você não entende por que que vem do nada. Segundo sintoma, alterações do trânsito intestinal, como diarreia frequentes. Algumas pessoas também podem ter constipação, que é a prisão de ventre, mas é mais comum diarreias, né? O cocô mais amolecido. Terceiro sintoma muito frequente é a coceira no ânus. São alguns vermes que dão, principalmente o oxiúreos, que dá muita coceira no ânus, principalmente durante a noite. Quarto sintoma, náuseas, tontura, mal-estar e até às vezes vômitos. Quinto sintoma, cansaço excessivo, muita dificuldade pra ter energia, pra fazer as atividades do dia a dia. Sexto sintoma, alterações de apetite, como muita fome, muito desejo de doce, falta de controle de apetite. Sétimo sintoma, pontinhos brancos nas fezes. Se você viu aí nas suas fezes alguns pontinhos parecendo uns ovinhos, pode ser verminose. Oitavo sintoma, problemas de pele, coceira frequentes, como essa por exemplo aqui, que é um tipo de verminose. Ou até aquelas bolinhas na pele que você não sabe explicar, já investigou, não tem nenhum tipo de alergia específica e continua tendo. Nono sintoma, muitos gases na barriga, barriga sempre inchada, é um sintoma também que pode ser verminose. E o último sintoma que quase ninguém associa com verminose são tosse secas frequentes, que ninguém sabe explicar porquê. Você fica investigando aí, já não tem alergia, não tem mais nada, já tomou remédio e continua tossindo. É porque alguns vermes fazem o ciclo pulmonar durante o mês e causando a síndrome de Leuphler. Então se você somou aí três pontos, tem uma grande chance de ter verminose. Veja esse meu destaque aqui, verminose, na minha outra rede social, onde eu explico com mais detalhes como que é feito o diagnóstico e também tratamento. Beijo pra vocês e até a próxima!